Em Roraima, o problema são as queimadas. Quatro unidades de conservação estão ameaçadas pelo fogo. A situação é mais crítica no Parque Nacional do Viruá. As quatro unidades de conservação ameaçadas pelo fogo em Roraima são a Estação Ecológica de Caracaraí, a Floresta Nacional de Roraima, a Floresta Nacional de Anauá e o Parque Nacional do Viruá. De acordo com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a situação é mais grave no Parque Nacional do Viruá. Lá, o incêndio já queimou cerca de 20% da área total do parque. Para combater o fogo e preservar as florestas no local, foi montada uma base de operação. Cerca de 70 pessoas, entre brigadistas e bombeiros militares, estão trabalhando na operação no Viruá. A equipe é apoiada por dois aviões-tanque e dois helicópteros, além de caminhonetes. Segundo o coordenador de emergências ambientais do ICMBio, a principal causa dos incêndios nas unidades de conservação é o fogo ilegal usado para o desmatamento. O fogo está vindo todo da região de expansão agrícola e urbana e também por conta de agropecuária. Então, nessa época do ano, o ideal é não se utilizar fogo, não começar o fogo para que ele não tenha o risco de ir para incêndio. Nós temos que lembrar que nessa época do ano, a utilização do fogo não está autorizado pelos órgãos ambientais competentes. Então, qualquer fogo que se utilize, ele é ilegal. Consequentemente, passível de autuação, prisão, caso em flagrante, e também de embargo da área. Segundo o ICMBio, este ano, a seca em Roraima está mais intensa do que em anos anteriores por causa do fenômeno climático El Ninho. Em todo o estado, só nos primeiros dez dias de março, foram identificados 619 focos de calor, número bem acima da média para o mês inteiro, que é de 565 focos. Vamos lá, vamos lá.